Maracandrancada Quem sabe o que falar? Falei pra vocês o time, vocês nem tão duvidando de mim ainda? Ei! Olha os caras aí! Ah! Falei pra vocês o time, vocês tão duvidando ainda, pô? Falei pra vocês o time, vocês tão duvidando de mim? Falei pro time. É isso, hoje tá meio cozinhando. Deu! Ai, mas vai com isso. Fala pra mim, pô de barbosa. Fala pra mim, pô de barbosa. Fala pra mim. Falei, cara. O final desse carro vai ser o Thiago Helene É o Thiago Helene O final desse carro e o papel inferior Estava lá o Henrique O maluco, beleza? Cadê a minha foto? É ou não é, Léo? Fério mesmo? É, vai, velho Tem cala E aí, Carmei Quem é? Você foi doido? A gente começa a despedalar A gente começa a despedalar Vamos lá, vamos lá É lá Ô, professor Que foi essa? Ô, Chile Ontem Nós o colocamos no time reserva Para que tivéssemos uma noção de como ele estava Acabado o treino Conversamos com o jogador Que se sente na condição ideal para jogar Hoje o colocamos No time Titular Até pela necessidade que a gente tem Fabrício Marquinhos Paraná estão fora E o Leandro entra natural Com o Pablo indo para a lateral direita Então Já está pronto para estrear Um jogador Já é um jogador Experiente Se adapta fácil A qualquer sistema Até porque hoje também Todo mundo Já jogou contra Muitas vezes E os próprios jogadores se conhecem Então Por esses motivos Acredito que ele não vai ter grande dificuldade no jogo Em termos de adaptação Agora lógico que O jogo é diferente de treino E O time adversário também é um time que Tem sua qualidade E nós vamos Ter dificuldades Como a gente teve com Com a Caldense No primeiro jogo Enfim Mas vamos fazer uma boa partida Bom, você que conhece Tem O nosso clássico É domingo lá com o Vila Nova Esse aí é o nosso pensamento Pensar nesse jogo A gente não abre mão de pensar Nessa partida Mesmo que tivesse A Libertadores na quarta-feira A gente iria com a força máxima Como a gente falou O dia que tiver que tirar Algum jogador Vai ser porque Tem uma necessidade extrema Do contrário A gente vai sempre com o melhor É E por falar em Libertadores Uma mudança boa aí para a equipe? Ah sim A gente Hoje o primeiro treinamento Ali Visando o jogo Ele encaixou bem No time Entrou bem Deu Marcação forte Vai dar um suporte Bom para a nossa equipe Sai bem para o jogo Então Jogador com qualidade Que entrou Ali nos treinos Mostrou Que pode nos ajudar Então vai ser um jogador Que vai Nos ajudar bastante Nos jogos Que vão ver Henrique É Eu Pretendo Continuar assim Sempre Que Deus possa Me estar Me dando força Sempre Para eu estar Disposto A estar jogando Sempre A não machucar A estar no dia a dia Trabalhando Então acho que Tem que se cuidar Tenho que Que me manter Nesse nível Porque a concorrência É muito grande E vou me dedicar Vou me esforçar Cada vez mais Para se manter Para continuar Dessa forma Para que Eu venha crescer E ajudar Meus companheiros E jogando Leão Vai ter tranquilidade A gente sabe que O jogo vai ser difícil Jogar lá em Nova Lima É sempre complicado O campo Com dimensões Um pouco menores Que a gente está Acostumado Mas a equipe Está Está confiante De ir para lá E fazer uma grande partida E vencer E um novo companheiro Pode estrear O Leandro Guerreiro Como é que já está Um entrosamento ali? Espero que sim Tive a oportunidade De fazer Mais um gol Vou estar ali Preparado Para fazer Mas primeiro É pensar em fazer Uma grande partida Ajudar A equipe Da melhor maneira Com jogados Na marcação No apoio E se acontecer De sair E tiver a oportunidade De fazer gol Com certeza Vai ser bom Não só para mim Mas para a equipe Você acredita que esse campo A frente? Eu acho que Aumenta mais um pouco Porque vai ter Creio que Muitas jogadas Pelas laterais É um campo Mais curto Então vai ter Muitas jogadas De bola alçada Na área Então com certeza Os laterais E os atacantes Ali vão estar Sempre aparecendo Mas é Vamos ver A gente sabe que jogar lá É muito difícil O Vila Jogando em casa É sempre complicado Mas Igual eu venho falando A equipe está Está confiante Que a gente vai fazer Uma grande partida E vencê-la Ok? Ok? E vencê-la